A Igreja Montes Vais tem características muito diferentes. Quando eu vim aqui, pensei que o primeiro culto era mesmo dos mais velhos. Mas eu vejo muitos rostos de jovens. A maioria é jovem. E se o primeiro culto é assim, imagina o segundo. Será mais jovem ainda. E na verdade, qual a conclusão que nós podemos ter em torno disso? É que a Igreja Montes Vais, a maioria é jovem. E quando um país, uma igreja, a maioria é jovem. Quer dizer que a Igreja tem esperança. Quer dizer que a Igreja tem um futuro. Quer dizer que a Igreja tem uma série de coisas. Monte Sinai. Olhando ao redor, a Igreja é uma grande infraestrutura que está sendo erguida aqui. que a Igreja é uma grande infraestrutura. Mas se calhar essa infraestrutura... Se fizermos uma comparação com a capacidade financeira dos irmãos... Vamos ver que a maior parte não trabalha. Mas mesmo assim... Estão erguendo uma infraestrutura muito grande ali em São Paulo. E que algumas igrejas não estão conseguindo. E que as bênçãos dos senhores tenham convosco. Porque não é fácil. Mas o mais importante, queridos irmãos... O maior investimento que nós devemos fazer... É o investimento espiritual. Não basta termos uma igreja tão grande... Quando... O mais importante... É investirmos... No nosso nível espiritual. Então o mais importante... No nosso nível espiritual. Preçados irmãos... É fácil perceber que a família... O mundo de hoje... Está numa grande crise. Estamos em momentos de infidelidade. Momentos de relacionamentos frustrados. Momentos de depressão. Alcoolismo. Drogas. O suicídio jovem. O insidio. Etc. Etc. Um mundo assim. Todos esses malos. O princípio desses malos. Para depois se amastrarem na sociedade. Começa na família. Se as famílias fossem mais felizes... Então nós teríamos um mundo feliz. Essa semana... O grande tema... É juntos rumo ao céu. As famílias fossem mais felizes. Que caíram. Este é é um grande tema aqui... A vida do trabalho. Esse é é um dos séculos mínimo ao céu. É meio estranho, mas nesta semana, vamos alargar um pouquinho, porque estamos a falar da família. Mas não podemos falar, eu vou, não. Vai ser 2020, 2025, nós vamos. Certo? 2020, 2025, nós vamos. Porque é uma família, nós vamos. E lá onde eu vou? Minha família, sua mãe, eu vou. E nós vamos. E eu te convido à vida, à palavra de Deus, no segundo livro da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 10, Verso 8, até 10. Repito, Êxodo 10, Verso 8, até 10. Eu tomo uma leitura. Então, Moisés e Arão, foram levados outra vez ao Faraó. E eu lhe disse-lhes, que eu lhe disse, servi ao Senhor, vos souderos. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse, Hávamos de ir Com os nossos meninos E com os nossos velhos E com os nossos filhos E com as nossas filhas E com as nossas ovelhas E com os nossos bois Hávamos de ir Porque Festa do Senhor temos Verso 10 Então Ele lhes disse Seja o Senhor assim convosco Como eu vos deixarei ir a vós E a vossos filhos Olhai que há mal diante da vossa façãs Olha que interessante, querido irmão Estas situações Nós sabemos o quão foi difícil Para a libertação dos filhos de Deus Para a libertação do povo de Israel Na verdade, o que nós lemos O que nós lemos Nos maiores entre a oitava e a nona praga Depois da prada dos Gafanhotos O faraó Ele propõe ao Moisés Muito antes O faraó diz o seguinte Vão Eu vos deixarei ir Mas nessa de vos deixar ir Vocês vão Mas vão deixar o que, irmãos? Vão deixar o que? As crianças Vão deixar as crianças Vão, adorem vosso Deus Mas deixem as A visão do faraó Era a seguinte Ao libertar o povo E ao deixar as crianças cativas ali Ele tinha a perspectiva Visto que o povo de Deus tem maior cuidado Com a família Com as crianças Com os filhos Então ele diz Vão, deixem as crianças A expectativa era a seguinte De que quando o povo fosse E essas crianças Mais tarde ou mais cedo Iriam voltar Iriam voltar Para o Egito Por causa das Das crianças Mas o Moisés Ele diz Ele diz Não vamos deixar ninguém para trás Vamos com todos e tudo Vamos com todos e tudo Não vamos deixar ninguém Não vamos deixar ninguém para trás Essa característica do grande líder Vamos todos Eu não vou Vamos Em 2025 eu não vou Vamos Eu e a minha família Nós vamos Querido irmão Querida família Nós, ao olharmos na nossa vida Parece que não Mas nós somos escravos Eu e você somos escravos Aqui na terra Somos escravos do pecado Agora vai de Deus Diz que eu tenho que fazer o bem Mas o malo sempre está ali Nós vivemos nessa escravidão Somos escravos Mas a palavra de Deus diz Que Cristo já vem Estamos prestes A sermos libertos Estamos prestes a sermos libertos Da nossa escravidão Do pecado Para uma vida Para uma vida Para uma vida Uma vida melhor Uma vida sem pecado É Mateus 24 Que relata Mateus 24 Vocês conhecem muito bem O livro que relata Sobre os últimos eventos Sobre os últimos eventos Parece que todos os eventos Já estão terminando Parece que já está terminando Parece que estamos quase Quase a sermos libertos Do nosso pecado E a pergunta é Apenas o meu ladinho Quem que você quer levar? Quem que você vai 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 levar? Imagina que você está na escravatura Você está na escravatura Você poderia aceitar Alguém te dissesse assim Você vai estar livre Mas deixe os seus filhos Estás livre na tua escravatura Vai Deixe os filhos Ah, queridos irmãos Nós que conhecemos um pouquinho Sobre a guerra A história da guerra civil Nos diz Houve pessoas Houve mães Que perderam suas vidas Perderam suas vidas Porque queriam Salvar os seus filhos Perderam suas vidas Porque acham Deixamos algo mais importante Ir para trás Nós não estamos a falar Daquelas pessoas Que ficam grávidas Depois de estarem grávidas Da luz E colocam o belém No contentor E desamor para trás Porque isso não nos caracteriza Como filhos deles Mas como filho deles Você estaria disposto A ser liberto da escravidão E deixar A andar os seus filhos Pense bem Pense em torno dessa pergunta Eu acho que não É por isso que ele diz Nós vamos Com os nossos filhos Nossas esposas Nossos vens Vamos com tudo Não vamos deixar Nada Não vamos deixar Absolutamente Nada Querido irmão Nós ao vermos Nas nossas famílias Nós sabemos Que não é fácil No momento em que nós estamos a viver Não é fácil Mas Existe uma esperança Ainda existe esperança Lá nas nossas casas Onde nós vivemos Nos nossos lares Existem pessoas Que ainda não aceitaram a Cristo Pense comigo Pense lá Na tua casa Pense naquela pessoa Em que Se Cristo Chegasse assim Hoje e agora Nem Cristo Mas reta No sono ela fria E você diria Se calhar o fulano Se crano O pesado Não poderia ir com o Jack Lá mesmo dentro da nossa Pense nessas pessoas Pense um pouco Pense um pouco Pense um pouco Agora Qual é o nosso papel Para com essas pessoas Qual deve ser A nossa luta Com essas pessoas Que estão dentro Desse lado Número um Existem duas formas Duas estratégias A primeira é O nosso invadimento Deve ser prático No sangue Evangelizarmos de forma prática Não apenas em palavras Mas no nosso comportamento O nosso comportamento Fala mais alto Passa a falar mais alto Do que as palavras Porque quando O nosso comportamento É mais à esquerda Ainda que falemos bem Para as pessoas Que estão próximas De nós Não responde nada Ainda não precisa Que vai a igreja todos os dias Fiz assim Com a vizinhança Agora Agora O que você está a falar É para Ele vai me juntar aqui Não vai aceitar Quer dizer que Os nossos atos Devem falar mais alto As nossas mações Devem falar mais alto O que você está a falar É para Ele vai me juntar aqui Não vai aceitar Porque não basta apenas falar Todas vezes quando Nós saímos Vamos invadilizar Mas eu sou índio Mas eu tenho na casa Eu tenho um colombo Não Há quem diz Não Aqui na minha vizinhança Não Vamos em outro dia Eu não tenho uma banha Ah, eu não sou Eu não tenho 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 Com certeza A tua forma O teu caráter Que você mostra A você é os vizinhos Não, não tem O meu caráter de cristão É por isso que há essas fugas Então nós devemos ver de forma prática O que nós cuidar Número dois É orarmos por essas pessoas O poder da oração intercessora A oração intercessora tem poder Orarmos de manhã Atar à noite Em um dron dessa pessoa Para que o Espírito Santo Poupere maravilha Se ilumina Em um determinado momento Numa paragem Num lugar onde essa pessoa estiver Que seja tocado Aí está o poder da oração intercessora Nós devemos orar pelas pessoas Devemos orar pelas famílias Um grande líder Não pensa em si Ele pensa nos outros Ele pensa nos outros E aí está a hora Não sei se nós temos Líderes espirituais Na nossa família Na minha igreja Convida-se a se colocar Todo que é líder espiritual Que é essa placa Não apenas líder espiritual Se coloca em pé Um líder espiritual Ele diz Eu sou líder na minha casa Só temos dois líderes espirituais aqui? Ah, temos mais Líderes espirituais Há mais que são líderes Líderes espirituais O meu pai se for a causa dos trabalhos Há mais que é líder espiritual Também há filho Há mais que são líderes espirituais Apenas líderes espirituais Nós vamos orar A favor desses líderes Oremos A se torná-me Eterno Deus Que vai ser o bestial Pai de amor Ves-nos aqui Onde é que você Nessa igreja Monte Sinai Estão à sua frente Os líderes dos lados Nosso pai Nosso senhor Esteja com cada um desses líderes que estão aqui presentes. Dá-lhes sabedoria. Dá-lhes o amor. De modo que possam converter, por intermédio das suas ações, os liderados que estão na casa. Em nome de Cristo. Amém.